Olá galera, e aí tudo bem? Aqui quem fala é a Maniaca Porro Games, sou nova aqui no YouTube, então já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, deixar o like, compartilha, me segue lá nas redes sociais e sigam meus bons. E hoje eu vou falar um pouquinho de uma empresa que também é conhecida pelos fãs do Residente, que era a concorrente da Umbrella, que é a Tricel. E a Tricel, no começo, ela era uma empresa de transporte marítimo, que foi fundada no século XIX por Thomas Travis, o irmão do Henry Travis. E o Thomas, ele era um comerciante europeu, e ele conseguiu fazer com que a empresa, ela tivesse um crescimento muito rápido. Isso fez com que ele expandisse a Tricel, né, até a Ásia. E isso fez com que o seu lucro aumentasse. Enquanto o Thomas, ele era focado na empresa dele, o seu irmão, o Henry Travis, ele foi até a África fazer alguns estudos locais. Só que mais tarde, os dois se uniriam para trabalhar juntos. E o Henry Travis, ele fez muitas pesquisas pesquisas no continente africano. E isso fez com que ele escrevesse o livro sobre o estudo da história natural do povo africano, onde continha muitas informações sobre a fauna, a flora, sobre as tribos. Tinha tudo nas pesquisas dele. E ao ver essas informações que o seu irmão fez, o Thomas, ele começou a investir nas pesquisas também no local. Então ele começou a fazer explorações e ele acabou descobrindo muitas fontes com metais raros e até petróleo. Isso daí fez com que os seus lucros alavancassem, né, e o poder da empresa aumentasse. E por volta de 1960, o Henry e o Thomas, eles se juntaram para dar continuidade às pesquisas e às experiências. Então a Tricell, ela teve suas bases espalhadas pelo mundo todo, assim como a Umbrella. E isso fez com que ela se destacasse globalmente, né, que nem a Umbrella Corporation. E o foco da Tricell também era a criação de armas biológicas. Então em 2003, quando a Umbrella Corporation faliu, a Excella, ela se juntou ao ao Albert Wesky, que era ex-funcionário, né, da Umbrella, para dar continuidade a essas criações. Em 2005, a Tricell, ela comprou uma empresa farmacêutica chamada Parma ou Farma. Eu não sei a pronúncia correta. Nos escombros desse local, eles conseguiram encontrar uma amostra do G-Virus. E a Excella, ela conseguiu fazer várias alianças para a empresa, né. Uma delas foi o Morgan Lensdale, que mais tarde a traiu, né. E essa traição fez com que o Morgan, ele fosse preso. E depois desses acontecimentos, a Tricell, ela acabou se tornando patrocinadora da BSAA, fazendo com que as investigações ocorressem de acordo com os seus interesses. Tanto é que no Resident Evil 5, o Chris não sabia que a Tricell estava por trás de tudo o que aconteceu. Ele foi pego de surpresa. Isso fez com que a Tricell, ela desse continuidade às pesquisas da Umbrella, e conseguisse produzir as armas biológicas sossegadas. E falem vocês, conhece a história da Tricell? Deixem aí nos comentários, já deixa o like, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, compartilha, se inscreve no canal, me segue lá nas redes sociais e Maniaca Porro Games, é nózinho!